O ensino à distância tem crescido no Brasil e segundo dados do Ministério da Educação, já é a modalidade escolhida por mais de 1 milhão e 700 mil brasileiros. E para falar sobre esse assunto, que inclusive inspirou um projeto de lei aqui na Alba, nós preparamos uma reportagem especial. Confira com a repórter Fernanda Dourado. Aos 52 anos, o gerente comercial Gerson Almeida percebeu que precisava se qualificar para crescer dentro da empresa em que trabalha. Resolveu, então, prestar vestibular e voltar a estudar. Por falta de tempo e buscando conciliar os papéis de pai, trabalhador e estudante, viu no EAD o ensino à distância uma solução. Primeiro eu não tinha tempo de fazer uma faculdade presencial. Por falta de tempo e falta de grana também, né? Porque achava muito caro, fiz uma pesquisa pela internet e consegui essa faculdade que eu estou fazendo. E comecei a gostar e não vou parar nesse curso que eu estou fazendo. Continuarei a fazer outros cursos. Quanto você acha que você economizou? Faixa de uns 50 mil aí, por baixo. O Censo de Educação Superior confirma o crescimento do EAD, enquanto o presencial teve queda nas matrículas. E a gente observa no Brasil aí que está tendo aí um inverso, né? mais alunos matriculados nos cursos à distância, né? E uma queda nos cursos, nas matrículas dos cursos que são presenciais. E o professor, ele também vai ter que se atualizar, porque é uma nova demanda. O professor que vai ter que se adequar às novas tecnologias da informação, vai ter que aderir às novas metodologias ativas. Então, assim, a gente está tendo que reaprender, né? Reaprendendo a ensinar e também reaprendendo a aprender. Entre as vantagens da graduação à distância estão a flexibilidade de horários, a possibilidade de estudar sem ter que se deslocar para uma faculdade todos os dias e a mensalidade mais barata. Para Diniz Leão, diretor de uma instituição de EAD na Bahia, o ensino à distância não deixa nada a desejar em relação à modalidade presencial. O ensino à distância, ele traz novos parâmetros para a educação no medida de inserção do público, autonomia do aluno, e não estou falando de autoaprendizado, estou falando de aprendizado orientado, em que ele recebe um apoio virtual, ele tem a possibilidade de rever conceitos, rever uma aula em vídeo, assistir várias vezes, ser impactado por várias mídias, como, por exemplo, textos, simulações, elementos da própria internet, que fazem parte da vida desse aluno mais jovem, que está se capacitando a lidar com essas tecnologias no mercado do trabalho e aprender da forma que mais é condizente para ele dentro do seu próprio tempo. As avaliações do Ministério da Educação, as avaliações presenciais de elementos como o ENAD, que contextualizam e verificam o real aprendizado desse alunado, elas existem e elas indicam que a perspectiva de qualidade de conhecimento dos egressos do ensino à distância, ela é idêntica ao presencial. A educação à distância, desde que bem planejada e bem aplicada, ela está completamente disponível para a área de saúde dentro das especificidades da área e contemplando toda a presencialidade, todo o convívio em estágios e clínicas. A polêmica do ensino à distância na área de saúde não é de agora. Condenado por especialistas, mas aprovado pelo MEC, o EAD na área de saúde tem contrariado profissionais que atuam no setor. O vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária da Bahia, Lúcio Leopoldo Aragão, diz apoiar algumas metodologias do ensino à distância, mas não na área de saúde. Quando, nos últimos anos, de forma enorme, alcançou os cursos da área de saúde, causa um problema seríssimo, particularmente para a sociedade, que não terá, com a formação desses profissionais à distância, uma formação plena, em que a capacidade, habilidades, competência e qualificação estejam presentes nesses profissionais com a formação 100% EAD. Falar em saúde já subentende uma relação muito próxima entre o profissional e o paciente. E isso é adquirido, toda essa qualificação e habilidade é adquirida ao longo do tempo. Um curso mínimo, pelo menos, de cinco anos de graduação. Então, ao longo dessa formação, é que o estudante, além da capacitação técnica, ele vai aprendendo e desenvolvendo atividades até da área humanística nessa relação com o paciente. O deputado estadual, Tiago Correia, tem opinião parecida, concorda com o ensino à distância, mas se despreocupado com a aplicação dele na área de saúde. Ele é o autor da Lei Estadual nº 14.122, de 2019, que prevê que o EAD, nesse segmento, tenha ao menos 80% das aulas de forma presencial. A gente não pode encontrar os avanços tecnológicos e o ensino à distância foi uma coisa que chegou para mudar, de fato, o ensino em nosso país, o ensino no mundo, levando conhecimento a pessoas em lugares, muitas vezes, distantes dos grandes centros, onde se encontram as universidades, os centros de ensino. Mas, na área de saúde, a gente teve esse cuidado de propor esse projeto de lei, que, inclusive, já tramita também em outros estados, propondo que os cursos à distância na área de saúde fiquem limitados a 20% na modalidade à distância, e que 80% das matérias sejam oferecidas de maneira presencial, entendendo que a área de saúde vai formar profissionais que vão lidar com pessoas e precisam ter aulas práticas, aulas de cirurgia, aulas de laboratório, enfim. Um dentista não pode se formar à distância e ter contato com o paciente com um dente de verdade somente após a sua formatura. Casos específicos, como o da medicina, precisam mesmo ser discutidos e alinhados. Mas o fato é que, nesse mundo acelerado e digital, o ensino que a distância tem conseguido aproximar cada vez mais as pessoas e o conhecimento.